A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL caralho porra 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 ratão porra sacanagem ratão dois caras no sol dois caras no sol porra 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 a gola será o perca c Calma, 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 machaca. Vem, toma, vai! Vai, vai! Vamos! Boa, galera! Vocês namarados! A gente não tem um olho aqui. Amém, tá bom! Estamos, estamos ajudando!